Bairros de Juiz de Fora, oportunidade de emprego. Será que tem como morar em Juiz de Fora sozinho pagando até 300 reais? Essas e outras dúvidas dos inscritos você vai descobrir no vídeo de hoje do canal de Fora em Juiz de Fora. Bem-vindos ao quadro Tati Responde, o quadro que respondo as dúvidas de vocês. Lembrando que a dúvida de alguém pode ser a sua também. Então vem que eu tô cheia de dúvida pra responder. Bem-vindos, eu sou a Tati Marmão, se você ainda não me conhece. Esse é o canal de Fora em Juiz de Fora, o canal que te apresenta tudo sobre Juiz de Fora, te conta tudo sobre a cidade. Hoje é um dia de revelar coisas sobre essa nossa cidade super importante da zona da Mata Mineira, esclarecendo as dúvidas de vocês. Lembrando que vocês podem mandar dúvida pra mim pelo Instagram, no direct, ou então aqui nos vídeos do YouTube pelos comentários. Vamos começar com a primeira pergunta de hoje, que é do João Gomes Games. É tranquilo morar no centro? Já comentei aqui em alguns vídeos que eu moro no centro de Juiz de Fora, inclusive tem um vídeo que eu falo 10 curiosidades sobre morar no centro da cidade. Olha, João, depende do que você chama de tranquilidade. Você pergunta tranquilidade no sentido de silêncio ou no sentido de segurança? No sentido de silêncio, não é tão tranquilo assim. Vai ter um pouco mais de barulho a não ser nas partes altas do centro, né? Onde tem as partes que ficam os morros. Caso contrário, se você estiver no meio da muvuca, do centrão mesmo, onde tem os calçadões, onde tem as avenidas principais, vai ter barulho. Com relação à segurança, isso é muito relativo. Eu tenho inscrita que é do Espírito Santo, que veio aqui em Juiz de Fora conhecer a cidade, andando no centro da cidade. Ela falou, Tati, eu fiquei impressionada com as pessoas andando, falando no telefone, mexendo no celular. Lá no Espírito Santo, em Vitória, onde eu moro, a gente não pode dar esse mole, a gente não pode ficar andando, falando no celular, em pleno centro da cidade. Aqui o pessoal anda normalmente, pelo menos durante o dia. À noite, toda a cidade é um pouco mais perigoso, né? Dependendo do bairro, assim, é um pouco mais perigoso. A sorte do centro é que o centro é muito movimentado. Então você vai ter, vai ter movimento, vai ter gente, e isso aí te resguarda um pouco mais. Principalmente em períodos de aula. Se você passar pelo centro da cidade, em época de aula, por volta das 10, 10 e meia da noite, você vai ver a quantidade de gente circulando, estudante. Isso até te dá uma segurança. Eu mesmo volto pra casa, em época de aula, por volta desse horário, 10, 10 e meia, e eu consigo andar do ponto de ônibus até a minha casa com tranquilidade. Claro que sempre, assim, atenta, né? Não vou abusar e tudo mais. Mas nunca tive problema, não. Agora, se eu puder te dar um conselho, evita as partes baixas do centro da cidade e o próprio Parque Alfred à noite. Ele é seguro durante o dia, mas à noite é bom a gente ficar afastado, porque ele fica um pouco deserto. Dúvida agora enviada pelo Instagram do Eduardo Alves. Eu queria te fazer uma pergunta. Moro em Carangola e estou querendo me mudar pra aí. Queria saber se aí consigo alugar casa ou kitnet por valores baixos, tipo uns 300 reais, morar sozinho. Eduardo, sendo bem sincera, vai ser muito difícil você arrumar alguma coisa por até 300 reais, ainda mais pra você morar sozinho. O que eu te recomendo a fazer é, se você quer pagar um preço um pouco mais baixo, dividir apartamento. Se você morar com muita gente, dividir apartamento com muita gente, você vai conseguir pagar até 300 reais. Normalmente os valores de república aqui em Juiz de Fora variam entre 400 e 600 reais. Hoje em dia, com as coisas muito caras, vai ser dificílimo você arrumar alguma coisa por até 300 reais. Sozinho, então, esquece. Pensa na possibilidade de dividir apartamento, pelo menos no começo. Depois que você arrumar um emprego, uma coisa mais estável, aí sim você pode pensar em morar sozinho e pagar alguma coisa competitiva no mercado. Porque coisa por 300 reais, olha, você não vai encontrar aqui. Juiz de Fora tem um custo de vida baixo, mas também não é tanto assim, né, gente? Mensagem do Armando Lino. Tati, você poderia falar dos bairros Jardim Lil e Jardim Laranjeiras, perto do Cascatinha? Pessoal, o Jardim Lil e Laranjeiras, eles são bairros novíssimos. Eles ficam muito próximos do Estrela Sul, daquela região do Cascatinha, Estrela Sul, parte sul de Juiz de Fora. São bairros novos, onde estão sendo construídos novos prédios. Ele tem uma vantagem muito grande, que é ficar próximo do Cascatinha, então você consegue acessar o comércio do Cascatinha. Porém, esses bairros propriamente ditos, eles não têm muita infra. Justamente por eles serem bairros novos, você vai ter muito pouco comércio, até mesmo serviços essenciais disponíveis para você ali. Tem como vantagem ser bairros seguros, ser bairros residenciais, tranquilos, sem barulho. Uma beleza, mas falta infraestrutura. Inclusive, tem poucas linhas de ônibus que atendem esses bairros. Tanto é que o Jardim Laranjeiras, ele é um micro-ônibus. Ele é um ônibus menor que o normal, que o tamanho normal de ônibus. Justamente porque tem poucos moradores, pouca demanda. Falta ainda o bairro crescer um pouco mais para ele ter mais infra. Mas isso é uma questão de tempo. Dúvida do Mikael Deon. Parabéns pelo seu canal, gosto muito dele e de Juiz de Fora. Obrigada, Mikael. Eu também amo Juiz de Fora. Obrigada pelo carinho com o canal. Qual é a sua opinião sobre o bairro Eldorado? O Eldorado é um bairro que fica muito próximo do Santa Terezinha. Já falamos dele no vídeo de melhores bairros para a família. Não foi à toa. É um bairro ótimo. E o Eldorado fica muito pertinho dele. Ele fica relativamente perto do Bandeirantes e bem pertinho do Santa Terezinha. O que é muito bom, porque você vai estar num bairro residencial, mais perto de um bairro que tem tudo. Pense aí nessa dinâmica, gente. Quando vocês estiverem procurando apartamento, se você estiver num bairro residencial que não tem tanta infra, vê se ele fica perto de um bairro que tenha, porque assim você consegue acessar e ter aqueles serviços daquele bairro, porém pagando um preço muito barato, muito mais barato, do que se você morar, por exemplo, no Santa Terezinha, que tem todos os serviços ali ao seu redor. Se o bairro tem muito comércio, muito serviço, ele vai ser, consequentemente, um pouco mais caro que aquele bairro residencial que fica do lado dele. Então ele pode ser uma ótima opção de custo-benefício para você morar na região ali no entorno do bairro Santa Terezinha. Dúvida do Edgar Silva Barber. Olá, me chamo Edgar, sou do Rio de Janeiro. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Muito bacana, ajuda demais. Um beijo para os cariocas. Edgar, muito carioca acompanhando a gente aqui no canal. Estou pensando em me mudar para Juiz de Fora com minha esposa e filhos. Jardim Glória seria uma boa opção? Também casa nos comportaria melhor. Desde já, muito obrigada e sucesso. Ele quer saber sobre o bairro Jardim Glória. O Jardim Glória é um bairro ótimo porque ele fica entre o centro e a Universidade Federal de Juiz de Fora, o que é ótimo. E ele tem vários bairros também muito bons ao seu redor. O Santa Helena, Vale do IP. A questão é que justamente por ele estar no caminho para o FJF, você pega trânsito nesse caminho. Ele é um bairro que é um lugar de passagem da galera que está saindo do centro e subindo para a Cidade Alta ou para o FJF. Então pode gerar um trânsito ali no principal trecho do bairro Jardim Glória, principalmente na hora do rush. Outra questão do Jardim Glória é que ele é uma subida. Ele é um bairro praticamente todo no morro. E aí tem que ver a sua disposição, a sua acessibilidade, as suas formas de deslocamento. Você vai ter carro, você anda de ônibus, você não tem problema com subida. Gente, Juiz de Fora tem muita subida, tem muito morro. É igual ouro preto? Não, não é igual ouro preto. Se você sai de um morro, você já começa subindo em outro. Tem várias partes planas, mas por que eu estou falando isso? Quando você estiver procurando apartamento aqui, você precisa considerar que esse apartamento pode estar em uma subida. Ou casa, como é o caso do Edgar, que ele prefere uma casa, que tem até inclusive muita casa ali no Jardim Glória, mas muitas residências ficam em subida, ficam em morro. Aqui em Juiz de Fora tem muita ladeira. Então, como você lida com isso? Você vai se importar de subir e descer sempre? Você tem dificuldade para subir e descer morro? Tem um ponto de ônibus perto da sua casa? Se você descer no ponto, você vai ter que subir muito? Considere essa questão das subidas antes de pesquisar um apartamento. Procura saber se fica ou não numa subida, porque Juiz de Fora tem sim muito morro. Inclusive, muita gente me pergunta sobre a questão de andar de bicicleta na cidade, sobre a área de ciclismo. Isso é outra coisa que você tem que considerar, porque tem lugar que você vai ter dificuldade de subir se você estiver andando de bicicleta. Não tem como colocar também muita via de ciclista aqui na cidade, justamente por conta dos morros. Então, considera isso também. Mas, no geral, o Jardim Glória é um bairro ótimo. Tem uma praça incrível, que é a Praça do Bar do Léo. Uma praça super gostosa, com uns barzinhos, espaço para as crianças brincarem, tem miquinho. Muito gostosa essa região. Dúvida agora do Geraldo. Geraldo Bicudo. Tati, fale das pessoas que moram em chácaras e sítios próximos de Juiz de Fora. Muitas famílias estão procurando residir fora das cidades. Obrigada pela atenção. Realmente, é um movimento que a gente tem observado nos dias de hoje, que as pessoas estão procurando lugares cada vez mais afastados dos centros urbanos. Antes, a gente dependia muito mais ficar próximo dos lugares. Hoje, não. Hoje, por conta de pandemia e isolamento, as pessoas se acostumaram a ficar em casas mais distantes. Às vezes, pagar até um pouco mais barato, para poder ficar um pouco mais afastado. E hoje, com as facilidades de aplicativo, de entrega, de motorista, você pode se dar ao luxo de não viver muito nos centros urbanos, o que é uma alternativa e tem sido muito alternativa de muita gente. Gente, eu ainda vou fazer vídeos nos bairros mais afastados e nas zonas rurais de Juiz de Fora. Eu só estou esperando diminuir a quantidade de chuva aqui na cidade. Está chovendo muito essa época. Inclusive, hoje, enquanto eu gravo, está chovendo muito. E aí, essas regiões que muitas vezes não têm asfalto, fica muito complicado, porque tem lama, o carro pode emperrar. Então, pensando nessas questões, nessas condições, eu estou esperando passar essa fase de chuva, mas fica aguardando que você ainda vai ver vídeos sobre isso aqui no canal. Para você saber quando vai ter vídeo aqui novo, eu te recomendo se inscrever. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. E também ativa o sininho que tem aqui do lado do botão de inscrever. Assim, sempre que tiver vídeo novo, você vai receber uma notificação. Pergunta do Leandro Barbosa, enviada pelo Instagram. Ele quer saber se tem oportunidades de estudo e trabalho na área da saúde em Juiz de Fora. E a resposta é, com certeza. Juiz de Fora é um polo de saúde. As cidades vizinhas, que não tem tanta infra nessa área, vêm e traz os pacientes para cá. Tem prefeituras que enviam ônibus. Tem muita gente que vem mesmo, se desloca para marcar consulta médica aqui na cidade. Sempre precisa ter mão de obra para atender essa galera que é de fora e vem se tratar em Juiz de Fora, que Juiz de Fora é referência. Tem excelentes hospitais, excelentes clínicas, centros médicos. Muita gente vem para cá fazer tratamento. Já falei isso várias vezes aqui. E, consequentemente, se tem muitos centros médicos e tem muita demanda, que são os pacientes, precisa ter pessoas para trabalhar, para atender toda essa gente. E, por conta disso, aqui tem vários cursos na área de saúde, várias faculdades que atendem cursos técnicos, também muitos cursos técnicos. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre os cursos técnicos na área de saúde, inclusive de enfermagem. Te recomendo assistir. Tem várias faculdades. Tem a Suprema, que é só da área de saúde. A Estácio tem um curso de enfermagem excelente. Então, você vai encontrar muitas opções aí para você se especializar e conseguir trabalhar na área de saúde aqui em Juiz de Fora. Sim. E não só na área de enfermagem. Juiz de Fora é um prato cheio para a área da saúde. Já comentei, inclusive, com vocês como é que tem espaço aqui para melhoridade. Tudo relacionado à melhoridade é um mercado que está em ascensão aqui em Juiz de Fora. A gente tem muita demanda nessa área, que também precisa de muitos serviços de saúde. Então, ó, você está muito bem servido aqui. E, por falar em curso de saúde, a Tamiria Melo me mandou a seguinte mensagem. Grava para a gente a Estácio. Quero fazer odonto aí. Muita gente me pedindo para filmar as faculdades. Já recebi mensagem também de gente pedindo para eu filmar o FJF. Galera, enquanto a gente estiver em pandemia, eu não posso entrar nessas instituições e filmar. Muitas coisas que eu ainda quero mostrar para vocês aqui no canal, eu ainda não posso, porque a gente não tem ainda permissão para entrar nesses lugares. Mas fiquem tranquilos, porque quando a gente puder, eu vou e eu vou filmar para vocês. Inclusive, lá na Estácio, para mim, é mais fácil fazer isso, porque eu trabalho lá e eu espero conseguir mostrar bastante coisa dessas instituições de ensino para vocês. Pergunta agora é do Wenderson. Mandou também pelo Instagram. O bairro São Mateus fica muito distante da UFJF? Terei que pegar algum transporte para chegar até a universidade? Essa é uma dúvida super recorrente, porque um dos bairros preferidos pelos estudantes da UFJF é o bairro São Mateus. Mas, afinal, ele fica perto ou não da UFJF? E a resposta é depende. Depende por quê? Porque ele fica relativamente perto, geograficamente não tão distante, porém, tem um obstáculo ali entre o São Mateus e a UFJF. O morro. Como muita coisa aqui na cidade, gente, você tem que subir morro para chegar na UFJF. A não ser que você mora ali na região da Cidade Alta, do bairro São Pedro. Caso contrário, você vai ter que subir morro. No caso do São Mateus, qual que é a grande vantagem? Você pode subir de ônibus, vai ter que subir de ônibus, você até pode subir a pé, mas, ó, você vai suar, você vai chegar sim. Esgotado para aula, não te recomendo fazer isso, vai demorar e vai ser bem cansativo para você. Você resolve esse problema pegando o transporte público. Tem ônibus, vários ônibus que sobem à Independência, que é o lugar, o percurso que você vai ter que fazer, né? Subindo pela Avenida Itamar Franco. Vários ônibus passam por ali e levam a galera que mora no bairro São Mateus até a Universidade Federal de Juiz de Fora. E você vai fazer esse percurso em até dez minutinhos. Dez minutinhos você consegue tranquilamente sair do São Mateus e ir para a UFJF. E a grande vantagem é que se você sair do centro para a UFJF, você vai pegar um trânsito gigante. Saindo do São Mateus para a UFJF, você não pega esse trânsito que você pega de quem mora no centro. Você evita o trecho de trânsito. Então, sim, pode ser uma opção para você, como é para muitos estudantes, pela questão de proximidade e rapidez que você vai chegar na UFJF, mas você vai ter que usar o transporte público para isso. Lembrando que a UFJF oferece vários benefícios para os alunos, incluindo auxílio transporte. Então, dependendo da sua renda, você pode conseguir não pagar o transporte para a UFJF. E aí, alguma dessas dúvidas serviu para você? Você tem mais dúvida? Então me manda aqui nos comentários, me conta os vídeos que você quer ver aqui no canal. Lembrando, gente, que muita gente tem me perguntado sobre conteúdos que já foram produzidos. Muita gente fala, ah, Tati, fala, mostra o Bairro Cascatinha, mostra o São Pedro, vídeos que já tem aqui no canal. Então eu vou deixar para vocês no link, aqui na descrição, um vídeo onde eu ensino você a pesquisar os conteúdos para você ver se a gente já não falou sobre o seu tema de interesse. Você também pode pesquisar na aba Vídeos ou nas playlists do canal, que tem tudo muito divididinho, organizadinho, e você vai ver todo o nosso conteúdo. A gente já tem quase 100 vídeos aqui no canal sobre Júlio de Fora. Então dá uma pesquisada, uma garimpada, vê se a gente já não falou sobre o seu tema de interesse. Agora, se a gente não falou, então você deixa para mim os comentários e me manda a sua dúvida. Eu aguardo vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.